Viva, atenção, partida para o oitavo palio do programa. Mr. Viva vai para a dianteira, tirou um colopio em meio, dois, enquanto o Rita de Sound corre, segundo na ativa, terceiro, Londolinhos, em quarto, dupla Cazoa, em quinto, Domingão, sétimo, sexto, quinto, já tomou a quarta, última, que passa a fila indiana, Mr. Viva nos mil metros, três, quatro e cinco, corpos de vantagem, enquanto o Rita de Sound corre no segundo lugar, dominado pelo nativo, em quarto, corre lá pelo lado de fora, Domingão, em quinto, aparece Londolinhos, dupla Cazoa, ficou em sexto, último, que passa, segunda parte da curva, Mr. Viva, inativos, dois primeiros colocados, enquanto isso, lá por fora, Domingão, tomou a terceira, Rita de Sound, em quarto, Londolinhos, quinto, dupla Cazoa, em sexto, último, que passa, compor numa curva de chegada, e andaram pela área final, e Mr. Viva girou nos paus, tem vantagem de um corpo e meio, dois, enquanto o Rita de Sound ganha terreno pelo lado de fora, e tomou o segundo lugar, aberto, aparece em terceiro, o número sete, Domingão, cruzaram os quatro, Mr. Viva e Rita de Sound, Rita de Sound botou do lado e dominou, dominou, tirou cabeça, pescoço, Mr. Viva em segundo, cruzaram os dois, Rita de Sound vai pro disco, enquanto lá pelo lado de fora, Londolinhos pegou o carro e tomou a segunda, vão passando pelo cinquenta metros, na ponta, Rita de Sound, Londolinhos em segundo, Rita de Sound, Londolinhos cruza a faixa final. Depois